Salve, rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Hoje, quarta-feira, é dia de divulgar os pilotos brasileiros no exterior. E a gente começa falando do Danilo Lewis, que uma vez mais superou contratempos na base do talento, da simpatia, e se destacou na penúltima etapa do Moto América, o Campeonato Nacional Norte-Americano. Ele mesmo conta essa história. Fala aí, Danilo. E aí, galera? Estamos aqui no circuito de Indianapolis. Graças a Deus o final de semana foi muito produtivo. Conseguimos a P6 na Stock e P9 na Superbike no sábado. Agora hoje teve uma P10 na Superbike, terceiro na Stock, das Stocks que largam na Superbike. E na segunda bateria o motor fez um barulhinho, achei melhor parar, estava perdendo o rendimento já, antes que danificasse mais peças. Bora se preparar para daqui a duas semanas em Laguna Seca. E esse aqui é meu time, minha família aqui nos Estados Unidos. Muito top, gratificante demais. Sem dúvidas alguma que eu tenho o melhor time aqui. O pessoal já está com bastante inveja aí da gente. Inveja boa, né? E graças a Deus estamos evoluindo demais. Estou muito feliz, muito contente. Mostramos para todos o nosso potencial esse final de semana. E principalmente para nós mesmos. E é isso aí. Vamos com tudo. Valeu. Valeu, família. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As imagens e vídeos que vocês viram agora são do Diego Rufino, brasileiro radicado nos Estados Unidos. Vale a pena conhecer o perfil do Diego no Instagram, diegorufino7. Tem muitas imagens interessantes do motociclismo esportivo por lá. E só mais um adendo. Na Stock, o Danilo que teve problemas de motor, teve que pegar um motor emprestado, iria largar em 13º. Mas Indianapolis é imenso, né? E ele perdeu o horário de alinhamento e teve que largar de último em 25º, chegando na 6ª posição. Nessa corrida também a gente tem que falar da grande atuação do Maximiliano Gerardot. O Max Gerardot, nosso velho conhecido piloto do Uruguai, que já competiu muitos anos aqui no Brasil, que fez uma terceira posição excelente. E no TL3, no dia da corrida, foi assim emocionante ver o 141 do Gerardot e o 94 do Danilo Lewis no topo da torre de tempos do circuito mais histórico, mais tradicional e mais importante das Américas. Parabéns pra eles! Na classe Supersport 600, o Lucas Silva, nosso brasileiro que mora em Miami e compete nessa classe, teve um fim de semana complicado, mas ainda assim conseguiu uma pontuação firme nas duas corridas. Fala aí, Lucas! Foi meu primeiro fim de semana em Indianapolis. Foi muito bom. A gente começou sexta-feira, eu terminei o primeiro classificatório na quinta colocação. E aí, no segundo classificatório, sábado de manhã, eu saí com o pneu usado de sexta e a hora que eu botei o pneu novo, acabou que depois disso eu não consegui fazer nenhuma volta limpa. Tinha bastante moto na pista, então foi bem difícil. Acabei largando em oitavo e aí na primeira corrida eu larguei bem, aí fui brigando, consegui chegar nos ponteiros e aí fiquei ali na briga de segundo ao quarto. E comecei a última volta em segundo, aí forçaram um pouco a ultrapassagem, acabei indo para quarto e na reta não deu para recuperar, acabei terminando em quarto. E aí, domingo, na segunda corrida, também a mesma coisa, eu consegui recuperar bastante posição, estava em quinto, conseguindo chegar no quarto colocado, mas aí tive um pequeno problema com a moto e não consegui a quarta colocação e acabei até pulando para sexto. Mas, graças a Deus, tudo bem, estou muito contente, estou agora brigando pela quarta colocação no campeonato. Então, para mim é muito importante agora preparar para a próxima, que é a Laguna Seca. Valeu, Lucas, vamos para a Laguna Seca. E nessa etapa, o campeonato da Supersport 600 foi decidido antecipadamente em favor do mexicano Richie Escalante, que teve até o ano passado como preparador o nosso consagrado Marco Bonesso, que já esteve no Mundial de Superbike, no Mundial de MotoGP, e hoje chefia a equipe Motonil Yamaha em Belém do Pará. Assim são os brasileiros, né? Seguindo em frente no peito e na raça em qualquer lugar, em qualquer situação. E falando em brasileiros, e hoje é dia de celebrar os pilotos brasileiros onde quer que eles estejam, a gente tem que dar parabéns para o Alexandre Barros, que completa 50 anos no próximo domingo e ele é o melhor piloto do Brasil em todos os tempos no motociclismo. O Alexandre, no Mundial de 500 MotoGP, teve 7 vitórias e 32 pódios, uma carreira longa e marcante. Parabéns para você, Alexandre, que venham em muitas temporadas de sucesso fora das pistas. Agora a gente vai relaxar um pouco com os top 6 de hoje do quadro Família Mundo Moto. Música Se inscreva no canal. É isso. Continue mandando suas imagens motociclísticas para o nosso e-mail faustomaciera.gmail.com Voltamos amanhã com novas notícias do mundo do motociclismo. Aquele abraço. Até lá.